Vem pra cá, sobre esse assunto eu vou conversar agora sobre esse e outros assuntos relacionados à segurança, à violência, com o coronel Maurício Unes. Mais um caso de feminicídio, infelizmente, aqui no nosso estado. Primeiro a gente observa, né Ricardo, a violência que assola o nosso estado. Até porque, né, essa tipificação não deixa de ser um homicídio doloso, né, houve a intenção de matar. E aí a gente vem pra aquela estatística e aquela numeração que nós sempre falamos aqui, sobre as subnotificações. Então, esses números, na maioria das vezes, eles acarretam subnotificações e não vão expressar a realidade da violência que nós estamos vivendo em Sergipe. Isso é algo que me preocupa significativamente, Ricardo, com a questão da violência. De um tempo pra cá, o número de mulheres mortas tem sido um número muito elevado a nível Sergipe. Nós não falávamos desses fatos e desse tipo de violência. É também uma violência que prejudica a todos nós sergipanos. É verdade. E todo mundo tem que denunciar, vizinhos, amigos, não pode se calar. Nada de silêncio, a lei do silêncio nesse caso. A primeira forma da denúncia, Ricardo, são os vizinhos, que na maioria das vezes, tomam conhecimento, às vezes, primeiro do que a própria família, né. A mulher tem uma tendência natural de esconder dos seus familiares. Então, os vizinhos podem colaborar, realizar a denúncia através do 1811, ou mesmo quando o fato estiver ocorrendo, através do 190. Coronel, eu vou chamar o recado da SACEL daqui a pouco. Logo depois eu quero falar dessa situação da reunião com o ministro Sérgio Moro, que convidou governadores do Estado, secretários da Segurança Pública de todo o Brasil. Inclusive, foram os governadores da Bahia, que é do PT, do Ceará, que é do PT. Infelizmente, nenhum representante de Sergipe foi. Eu já trouxe as informações do governo do Estado, da Secretaria, mas vamos comentar esse assunto logo depois do recado da SACEL. Coronel, estamos de volta, então. Então, teve essa reunião com o ministro Sérgio Moro, hoje pela manhã, que ele convidou governadores de todo o Brasil, secretários da Segurança Pública, representantes do Estado. Aqui, a gente procurou a Secretaria da Comunicação, a informação que o governador não foi, Belivaldo, porque tinha agenda aqui em Sergipe. Procuramos saber também da Secretaria das Com, da Secretaria da Segurança Pública, a informação que teve um problema na passagem aérea do secretário João Eloy também não foi. Ou seja, Sergipe não teve nenhum representante nesta reunião. Ficamos tristes, lamentamos profundamente e queremos até lembrar que o Estado tem um avião que poderia até já iniciar o processo de economia e ir com esse avião próprio do Estado para uma reunião de tamanha importância. Minha gente, não iremos resolver o problema de gestão na Segurança Pública se os gestores maiores não forem à Brasília. Tem que ir à Brasília, até porque sem os investimentos, sem os equipamentos que o governo federal possa repassar e os assuntos que tenham que ser debatidos, nós não vamos resolver o problema de Sergipe. Ficaremos numa situação muito constrangedora, até porque Sergipe hoje é, sem dúvida nenhuma, um Estado extremamente violento. Precisamos, sim, da ajuda do governo federal. E aqui vem o questionamento. Quando a Força Nacional for embora, nos próximos meses, como nós ficaremos perante ao governo federal? Eu acho que foi uma grande falha do nosso governo em não estar presente numa reunião de gestão na Segurança Pública. Lembrando que os governadores da Bahia, que também tem uma violência muito alta, o Ceará, que são do PT, estão presentes, tiveram presentes. Não podemos, né, Ricardo, ter bandeiras de partidos políticos. Precisamos ter a bandeira da sociedade sergipana que...